Na casa 4.4, onde a gente fala dos métodos, a gente precisa representar como essa obra se coloca, se desenvolve. Então, digamos, qual é o princípio da arte por trás dessa construção que vai permitir a realização desse produto final, desse trabalho. No meu caso, como eu, digamos, ritualizo as reuniões de trabalho com empreendedores, com pessoas que participam de um projeto, para que elas consigam juntas, montando o quebra-cabeça que elas estão montando, resolver os problemas que elas pretendem com o negócio, com o projeto que elas estão fazendo. Então, essa metodologia é essencialmente o objetivo do sistema jogada, que é a gamificação das reuniões de trabalho e dos projetos, da execução dos projetos. Mas não só isso, entra aí também como eu vou lançar esse material para o mundo. Então, existe uma metodologia já bastante difundida, que chama fórmula de lançamento. É um exemplo de o que você precisa ter domínio para lançar o projeto ou o trabalho publicamente. Mas, além do trabalho investido na criação do livro, teve também o trabalho investido na criação do tabuleiro, os banners, esses materiais sobre o livro, e que é o conteúdo de design lúdico aplicado a quebra-cabeças. Cada mídia onde você vai colocar o seu conteúdo, você precisa ter domínio do método que você vai utilizar para transformar isso num conteúdo consumível. Seja um tabuleiro físico, onde eu preciso ter o apoio de um designer que saiba como fazer uma impressão, que o material fique adequado, que fique visualmente interessante, como produzir, capturar o vídeo, preparar o cenário, tudo esse tipo de metodologia também é inclusa. Obrigado.